Eu fico vendo os comentários dos vídeos, né mano, a galera falando que eu li os pistais, né, nossa galera arrasta, né mano Tô de olho, tô com o olho ramelando, remelando tudo, eu tô com ramela, nem lavei o olho direito, né velho Acordei dormir tarde ontem, acordei tarde também, né galera, quando eu falei do projeto 40 dias aí, né, porque eu levei 40 dias pra competir, né Eu levei 40 dias pra meter esse shape aqui, ó, então eu vou aproveitar essa quarentena, eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí Nesse mais um vídeo, que tá subindo vídeos a cada 3 horas tem vídeo novo no canal, a opinião de vocês aí, se a gente... Não sei se vai botar esse shape aí, né, mas o que não dá, o que não é aceitável, galera, é eu ficar no olho, na bolachinha de coco e na punheta aí o dia inteiro, né velho Então temos que fazer alguma coisa, eu tô vendo minhas séries aí no Netflix e vou limpar os meus jogos, né, meus jogos de Play 1 aqui Eu coleciono, Play 1, 64, Super Nintendo, né, são todos originais, ó, Mega Man X4, Mega Man X5, Mega Man X6 Inclusive isso tá lacrado, filhos, pega a visão É um Mega Man X5 lacrado, ó Dino Crisis, eu falo nível, eu falo Dino Crisis porque é a palavreada que eu utilizava quando era menor, né Marvel vs Capcom vs SNK, Spiral, né, os Crashs, Crash 1, Crash 2, Crash de Corrida, Crash Bandiok, Tekken 3 E eu sou enjoado, ó, esse Tekken, ele é verde, eu tenho outro Crash, Silent Hill, Dragon Ball GT, ó, Tekken 3, ó Não sei se vocês pegam a diferença Esse é uma edição, a primeira, essa é uma edição segunda, né, secundária, Gridgeist, não sei o que foi essa parada Marvel vs Capcom, são todos originais Nossa, Tony Hawks, eu falo Tony Hawks mesmo, Tony Né, todos originais Mano, olha isso aqui, Resident Evil 3 original, velho Lindo, né, mano E no Crises 2, Tony Hawks 2 Que dá pra jogar com Homem-Aranha, Driver, todos original, viu, galera Metal Slug X Jack Chan, e eu tenho alguns classes que eu jogava Mano, esse jogo é do caramba, velho Tomba, Tomba 1 Space Jam Resident Evil 2 Nascar Humble Rumble, né Pesado demais, galera Resident Evil 3 Grute Risto Fair Fact Metal Gear Solid Metal Gear Solid Hurt Darkness Hurt of Darkness Resident Evil Direct Scut Driver 2 Resident 2 Alone in the Dark Pesadelo Yu-Gi-Oh Pesadelo, mano Nossa Nossa E tem os clássicos de Play 2 também Eu coleciono, né, galera Ó Poderoso Chef 1 Vou mostrar minha coleção inteira aqui Mais ou menos pra vocês terem uma noção Né Meu Play 2 aqui Tava dando uma limpada nele Metal Gear Solid 3 Pesado, ganhei Poderoso Chef 1 Todos original, viu, galera Resident Evil Code Verônica Shadow of Home É legal pra caramba Resident Evil 4 Great Thieves Mas esse é Onimusha 3 Lacrado Clonoa Pesado Tô em busca do Clonoa do Play 1 Né Golden Axe Edição japonesa aqui Esse aqui Quem me deu foi o Tadala Fellas Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Van Helsing Black Tô na busca do Black Sensei Great Thieves Need for Speed Most Wanted Midnight Club 3 É difícil achar o Midnight Club 3 Sensei Great Thieves Então The Warriors, mano Olha, originalzão, galera Não tive a oportunidade De ter isso original na época Mas eu vinha juntando Depois que eu fiquei velho Capinha CDzinho Metal Slug 5 e 4 Need for Speed Underground Dum, dum, dum GTA 3 GTA San Andreas, galera Olha aí Civilization Revolution PC Vice City Nossa, esse é, mano Tem o Resident Evil 4 Esse, mano Edição limitada Pesado Premium Edition, mano Pesadelo, fellas Cê é louco isso aqui, mano Nossa Senhora Need for Speed Underground 2 Olha, tem o Shadow of Colossus Nem sabia que eu tinha aí, né Tem alguns jogos aí que eu colecionei com tanto tempo, né Então, galera Aqui é mais ou menos uma coleçãozinha minha de Play 1 De Play 2 Eu tenho coleção também de Super Nintendo Mega Drive Nintendo DS 3DS Games que fizeram a minha infância, né Então eu tenho algumas coisinhas Vou dar uma jogada também, né Eu tô... Quarentena Né, tô no quarentena É uma situação onde você se isola Isolamento total E vamos ver Nós meto shape Ou fica na rosquinha com o order Fideriza no like Fideriza no comentário Tem Toguro Tem like Galera, arrasta Mas tô aqui em casa Tô de boa Tô preocupado, galera Toda vez que eu abro o Instagram O YouTube Só fala nisso, né Tomar mais cuidado no que eu posto O que eu faço também Não adianta não postar E fazer, né Então Redobrar minha atenção, né Tô vendo até de treinar realmente Só em casa mesmo Ficar treinando em casa E ficar de boa Literalmente, né Casa e Mansão Maromba Os únicos lugares aí Acho que eu vou fazer isso daqui pra frente Porque a situação tá tensa E eu tenho que ser o exemplo disso Né Eu vou deixar casos aí Né, da galera do mundo Né, eu coloquei casos Com o título Corona Vírus Mas o YouTube não divulga Então todo finalzinho de vídeo Vou tentar deixar algum caso De alguém De algum patrocinador Né, de alguém que De algum outro país Até mesmo estado Eu vou deixar um videozinho aí Então se você me segue lá no Instagram Você que mora em outra região Você que mora em outro país Né, manda uma atualização pra nós aí Que eu quero saber Como é que tá sendo realmente aí E o que o governo tá passando pra vocês aí Se você mora em países diferentes Coreia, China, Japão, Tailândia Né, e países da América do Sul Eu nem ouço falar, né Argentina, Uruguai, Chile, Equador Como é que estão esses países aí Se você mora em um desses países Me manda lá no Instagram Separei o finalzinho de tarde aí pra Opa, arrumar minhas coisas Tirar o pó Né, arrumar minha coleção Minhas coleções Né, minhas coleções de Super Nintendo Minhas coleções de Game Boy Advance Minhas fitas lacradas Não com o Couture 2 Não com o Couture 3 lacrado Nunca foi aberto Minhas fitas de Super Golf Trop Super Mario All Stars Tem um Super Nintendo portátil Tem uma coleçãozinha aí Ó que lindeza Esse Nintendo 64 na caixa Modelo brasileiro, né Que é o modelo gradiente Que é uma relíquia Na caixa, galera Edição especial Mano 64 na época Quem tinha era de Eu tinha o 64 Mas ele sempre dava tilt, mano Sei lá Acho que meu pai comprou Minha mãe comprou com Com Bagulho de tilt Porque era mais barato Então eu tenho Nintendo 64 na caixa Na Game Boy Advance Na caixa Tem um NES Classic Esses novos aí na caixa Tem um Classic na caixa As Playstation Um Genesis E um Play 1 Que tava lacrado Eu que abri Play 1 quadrado na caixa Isso é louco Isso é louco Só relíquia Mano, gradiente, velho Pokémon Blue Olha isso, velho Isso não tem preço, cara Queria eu ter isso na minha época, velho Consegui construir isso depois de ver Nossa Pokémon Yellow Já tinha o Pokémon Red Não sei se tinha o Pokémon Green, não Acho que era só essas três, só Olha isso Pokémon Gold Essa é a Pokémon Safira Cristal, quer dizer Deixa eu ver se eu tenho a Gold É a Silver Pokémon Gold Do original, galera Deixa eu ver a Silver ali Silver, sai do louco Aqui era vício da minha Da minha escola, mano Game Boy Color Pesado, mano Tem algumas citinhas aí Do Game Boy Advance também Toda minha coleçãozinha Mas aqui É realmente minha coleção, sabe Que eu tenho mais zelo Donkey Kong Country 2 Super Nintendo Lacrado Zelda Zelda não tá lacrada Mas tá em perfeitas condições Playtrônica na caixa Com manual e tudo Não sei se é da época de vocês Controle de Super Nintendo Original Lacrado Mortal Kombat 3 Lacrada Da época Quando eu digo lacrada Aqui nunca foi aberto Feliz, obviamente Donkey Kong 3 Lacrada Mano Super Nintendo é o food game Que eu mais amo na vida Killer Instinct Lacrado Mario World Lacrado Feliz Nunca aberto antes International Super Star Soccer Não é o de lax É o de lax, mano Na caixa, ó Pensei que não era o de lax Playtronic Que eu acho é Playtronic Mano Esse aqui é pesado Nossa Senhora É Eu valorizo Feliz, mano Isso aqui é um silo de qualidade Essa fita aqui não tem preço Resident Evil 2 Para o 64 Isso aqui é de Toca na alma da criança Imagina isso aqui na época Não tinha condição de comprar Na época Mas hoje eu tenho condição De me dar esse prazer Mario Kart Não está lacrado Mas tem tudo Caixa, manual Um controle Super aqui Vendido na época Original também Só coisa boa Feliz Mickey Na caixa Donkey Kong Não está lacrado Mas está na caixa Mario All Stars Lacrado Esse aqui também é pesado Patete Max Lacrado Isso é louco Isso aqui não tem preço Para mim isso não tem preço Que é o meu tesouro Se eu for Dividir meus bens Para dar para o meu filho Isso aqui O cara tem que valorizar Meu Celta Em primeiro Depois vem essa minha coleção FIFA 98 Também fez história Na minha vida Fatal Fury Na caixa Fatal Fury E eu mandei fazer Essas caixas Para guardar Minhas coleções De fitas Do Super Nintendo Que eu não tenho caixa Tipo assim Máscara Não é difícil Achar um Com caixa Mas todas As minhas fitas São originais Máscara Rei Leão Das antigas Então isso aqui Foi um Ghost Cupper Foi uma das primeiras Fitas aí Que eu tinha acesso Mortal Kombat Ultimate Essas aqui Caixas do Homem-Aranha Tem Relíquia Aqui Falta algumas Só Que faltam Para eu completar Algumas Relíquias Imoral Stars Acho que Essa é a modelo Playtronic Essa é a modelo Normal Eu tenho a lacrada Ainda Mario RPG Lamborghini Top Então tem Umas fitas Aqui Que fizeram Realmente Parte da minha História Contra 3 Batman E na época A gente trocava Jogos Não é hoje Que você compra E já era Tinha muito troca Isso aqui é da hora De avião Então eu guardo Minhas fitas raras Aqui Eu tenho duas Dessa Vou pegar outra Para você ver Estou dando uma Geralzinha No quarto É 11 horas da noite Sabadão Eu vou fazer live No meu Instagram Estou preparado Aqui já De Bomberman De alguns jogos Do Super Nintendo Então se você viu Esse vídeo A hora que você Terminou esse vídeo Vai lá para o Instagram Rubatoguro Eu já vou postar o vídeo E vou ficar fazendo live Para vocês Então eu tenho Fitas de Super Nintendo Eu vou ficar A madrugada inteira Fazendo live Conversando com vocês Queria agradecer Todo mundo que está acompanhando Todo mundo que está junto Todo mundo que está Viver esse ano Vamos passar por isso Tomara que dê Tudo certo aí Na vida de vocês Foco na missão Nos objetivos Acredito que agora É a hora de você Focar no seu Em tudo que você falava Que não conseguia Por causa do tempo É ler livro É ver série É ver filme É estudar É comer direito Então agora você tem A oportunidade de ficar Em quarentena Ficar em casa Estou vendo sempre as notícias Para atualizar Para vocês Sempre estando junto Fideriza no like Fideriza no comentário E vai para o Instagram ArrobaToguro Que eu estou lá fazendo live No Instagram Então Fideriza Tamo junto Tui Nois E vai para o Instagram E vai para o Instagram E vai para o Instagram